Metabolismo pode ser definido como a transformação de caloria em energia no organismo, utilizada para realizar funções vitais no corpo. Ao acelerar o metabolismo, acelera a queima de gordura. Essa é a ideia básica da dieta metabólica ou dieta do metabolismo. Ao comer pequenas refeições ao longo do dia, de 3 em 3 horas preferencialmente acaba comendo 5 a 6 refeições diárias, fazendo assim que o corpo esteja sempre a trabalhar. As pessoas que estão à procura de ganhar massa muscular aplicam o mesmo conceito, tendo uma dieta bastante baseada no consumo de proteína. Neste tipo de dieta é preciso ter bastante atenção ao que come, tanto a nível de alimentos como quantidades porque ao fazer muitas refeições pode acabar por não se aperceber e consumir muitas calorias e ficando com a ideia que é normal. Confira a seguir como fazer uma dieta metabólica e um cardápio com várias opções. Como funciona a dieta metabólica? A dieta metabólica leva em consideração uma regra fundamental, manter o organismo sem longos períodos de jejum. O cardápio indica 6 refeições diárias, com porções de frutas, legumes e verduras, cereais integrais, carnes magras, lácteos desnatados, bem como fontes de gorduras boas. Também existem alimentos que facilitam a quebra de gordura, como a pimenta, o gengibre, a laranja e peixes em geral. Apesar de ter uma frequência maior de refeições, o tamanho das porções são reduzidas e devem ser balanceadas. A dieta metabólica não é uma dieta tão radical de emagrecimento rápido, mas, combinando com exercícios físicos diários e seguindo o cardápio, você pode emagrecer até 8 kg em um mês com saúde e sem passar fome. O que pode comer? A dieta metabólica estimula o consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, que levam mais tempo para seres digeridos, fazendo com que acelere o metabolismo. São eles, grãos integrais, legumes, verduras, frutas, além de proteínas magras como, peixe, frango, ovo, iogurte desnatado, queijos brancos, leguminosas. Inclua na sua dieta alimentos fontes de gorduras boas como, amendoa, amendoa, azeite de oliva extra virgem, nozes, pistache, abacate, etc. Deixe de lado os alimentos como arroz branco, açúcares, biscoitos e bolos, exatamente por terem um alto índice glicêmico e serem digeridos muito rapidamente, comprometendo a saciedade. Cardápio Cardápio da dieta metabólica tem 6 refeições diárias com alimentos que aceleram o metabolismo e a queima de calorias. Escolha as opções que mais lhe agrada e dedique-se. Café da manhã Opção 1 2 torradas integrais com 1 colher de sopa de requeijão linte mais 1 xícara de café. Opção 2 2 fatias de pão linte de centeio com 1 colher de sopa de requeijão linte mais 1 xícara de café. Opção 3 1 unidade de pão francês com 1 colher de sobremesa de margarina linte mais 1 xícara de caputino. Linte Opção 4 3 torradas integrais mais 1 fatia pequena de ricota mais 1 xícara de chá com adoçante. Lanche da manhã Opção 1 1 barra 2 maçã. Opção 2 1 banana. Opção 3 1 fatia de abacaxi. Opção 4 1 fatia de melancia. Almoço Opção 1 3 colher de sopa de arroz mais 2 salsichas mais 1 prato de sobremesa salada. Vagem, cenoura, tomate, beterraba, milho, cebola, salsinha, mais 1 colher de sopa de maionese linte. Opção 2 3 colher de sopa de arroz integral mais 1 filé de frango grelhado mais 1 pires de salada de beterraba, pepino, tomate. Opção 3 6 nujetes mais 1 prato de sobremesa de salada de alface, tomate, palmito. Opção 4 3 colher de sopa de arroz, vagem e cenouras cozidas mexidas com 1 ovo, 2 colher de sopa de carne moída mais salada de pepino e tomate. Lanche da tarde Opção 1 1 fatia de abacaxi. Opção 2 1 tangerina. Opção 3 1 maçã. Opção 4 4 morangos. Jantar Opção 1 Mingau de maisena, 200 ml de leite desnatado, 1 colher de sopa de aveia em flocos e adoçante. Opção 2 200 ml de leite desnatado batido com barra 2 mamão papaya mais 1 banana prata mais 1 colher de sopa de granola. Opção 3 2 colher de sopa de arroz integral mais 1 filé de frango grelhado mais 1 concha pequena de feijão mais salada verde à vontade. Opção 4 1 prato raso de sopa de legumes. Seia opção 1 1 gelatina diet. Opção 2 2 coquias integrais. Opção 3 1 pêra. Opção 4 1 damasco. Emagrece. A dieta metabólica tem mostrado bons resultados por parte de quem a faz, por isso vamos responder que sim, emagrece. De forma básica, deve ter uma alimentação saudável, consumindo várias pequenas refeições espalhadas pelo dia de forma a assegurar que o seu metabolismo não estagna e assim fazer com que o seu corpo comece a ir buscar energia à sua gordura acumulada também. Ao contrário de outras dietas esta não é muito restritiva e por isso também não pode esperar resultados milagrosos em 7 dias ou 14, mas se a mantiver com certeza irá ver gradualmente os resultados a aparecer. Combine com exercício físico feito de forma regular, mesmo que sejam de baixa intensidade, os quais irão fazer bem ao seu corpo, saúde e potenciaram os resultados da dieta metabólica porque irá estar a acelerar ainda mais o seu metabolismo. Legenda Adriana Zanotto